Fala galera, o Galto Alves na área, mais um vídeo começando aqui no canal, aqui no formato diferente, né, hoje não é um vídeo de carro, mas fazendo um vídeo aqui do rolê que nós fizemos hoje, eu ia filmar o trajeto com a moto mesmo chegando até aqui a cachoeira, né, só que a GoPro acabou estragando e não deu certo, galera, então, aqui é a cachoeira dos ciganos, aqui são os trajetos sociais na região de Curitiba, pra chegar é muito fácil, né, se pegar 376 ali antes do pedágio do Tijuca, se faz o retorno e volta, então, né, sentido Curitiba novamente e você pega a estrada da Guaricana, Guariciana, Guaricana, não lembro muito bem o nome, aí você entra aqui, é fácil de chegar, mas uma meia hora, 40 minutos de estrada aqui de chão, você já chega aqui na cachoeira, beleza? Então, galera, se você não é simples, se inscreva, deixa o seu like e vamos curtir essa cachoeira aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eita, tchau, 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 tchau. Criançada já curtindo aí, ó. Não, pior que rede eu não tenho. Criançada curtindo. Dá um salve aí, mano. Aí, ó. Vai pro YouTube ou não? Você acha que vai ou não? Só vai. Só vai. Molezinho de domingo. Já subiu esse vídeo, já era. Ós. 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau